Já a administração municipal espera dialogar com a classe de servidores públicos municipais e reverter esta situação da paralisação prevista destes trabalhos que são oferecidos por estes servidores. Mas a prefeitura também adiantou que não poderá repassar um valor de reajuste salarial superior a 5%. Após o anúncio da greve de parte dos servidores públicos municipais, a equipe de jornalismo do Super Canal conversou com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Enoque Batista, que está à frente da negociação com a classe. De acordo com o secretário, a prefeitura não tem condições de fazer um repasse superior a 5% do aumento salarial, uma decisão que, segundo o secretário, está baseada no percentual da receita comprometida com a atual folha de pagamento. Nós estamos hoje com 48% quase com a receita comprometida com a folha de pagamento. Nós não podemos ultrapassar disso porque é ilegal. Nós estamos fazendo uma proposta de pé no chão, com muita consciência da lei de responsabilidade fiscal, e nós não podemos engessar o governo. E os servidores que estão cientes disso, o sindicato está ciente disso, e não é, talvez, radicalizando que a gente vai achar uma solução. É na democracia, conversando, discutindo, vendo as alternativas. A negociação com os servidores vem sendo realizada desde semana passada. Na última terça-feira, os secretários, juntamente com o prefeito João Bosco Pessini, se reuniram com representantes da classe e uma comissão especial. A proposta de reajuste de 12% foi repassada, mas negada pelo Poder Executivo. A contraproposta não agradou a classe, que aderiu ao movimento grevista e mantém a iniciativa de paralisar os trabalhos. Indagado sobre o movimento, é nó que defende a democracia e acredita em uma negociação que possa favorecer ambas as partes. Nós fizemos uma proposta de 5%. É bom relembrar que o ano passado nós tivemos uma inflação de 4,31%. Nós demos um aumento para todas as classes de 9,26%. Nenhum governo fez isso anteriormente. Primeiro ano de mandato, a gente está dando um aumento real. Nós vamos esperar o sindicato nos procurar para discutir a questão, para a gente ver qual o encaminhamento que a gente vai dar daqui para frente. Isso é normal e é legítimo, como eu disse. E a gente espera, então, uma procura do sindicato, uma pauta do sindicato, talvez, para a gente estar discutindo. Diante da recusa a esta contraproposta, o secretário ressaltou que existem outras propostas que deverão ser avaliadas, como a de incorporar a gratificação por desempenho do funcionário. Para Enoque, somente o diálogo poderá ser a base para uma boa proposta. Nós fizemos uma pequena proposta sobre a alternativa de estar incorporando a gratificação por desempenho nesse reajuste. Isso é uma matemática complicada, porque muitos têm, outros não têm. Nós temos que mostrar para muitos servidores que, se isso acontecer, o que tem 100% de gratificação, ele pode perder parte dela para incorporar no salário dos demais. Então, essa é uma discussão ampla que nós gostaríamos de estar realmente discutindo com todos os servidores.